Perigo! Ele não me viu, né? Ele não me viu? Corre, Alice! Gente! Nossa, meu, parecia um pernilongo agora. Meu Deus! Eu vi um vultinho. Eu vi um vulto. Alice! Ó! Calma aí. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Você volta! Ó! Gente, deu hit! Ó, maravilha! Nossa, mas que hit bonito! Gente! Tô gostando, Samarreta. Tô gostando, tô gostando. Let's go, Marretão, Tão, 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 Tão. Let's go, Marretão, Tão, 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 Tão. Vem lá em gente por esse aqui da Roblox, Marretão. E quem não for inscrito no canal, se inscreva. E desce que eu tô aí. Hoje estamos aqui no Marretão, Tão, Tão, Tão. Gente, então... É isso aí! Vambora pras partidas tentar ganhar, né, gente? Então vamos embora! E, gente, a partida já começou aqui. Nós é sobrevivente, galera. Gente... Eita! A Lala brotou aqui, gente! Que legal! Tá! Eu tô caindo aqui. Calma aí, gente. O murder... O murder, não. O Marretão quitou, gente. Tudo bem, tudo bem. Vambora pras partidas. Tô pegando meu áudio, tá? Então tá joia. E, gente, a partida começa aqui. Eu sou uma sobrevivente, galera. Olha o breu! Que breu, gente! Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou... Ei! Calma aí que eu não posso cair também. Calma aí, gente. Aê! Foi! Deu certo! Ai, gente, apaguei uma luz aqui, galera, que tá muito forte aqui. Enfim! Ó! Vambora aqui... Gente, eu tô achando que esse mapa tá muito escuro. Não sei porquê. Tá! Enfim! Vambora aqui, eu pensei! Ah, é, gente! Quando eu for fera, eu vou testar a marreta aqui, ó. Smash Bros, gente. Com a joia pedra. Porque a joia pedra, pra mim, ela é muito boa, gente. Pra mim, ela é a melhor do jogo. Porque quase nem aparece a luzinha. Mas, enfim. Vambora aqui é o PC. Meu Deus! Ai, gente, eu esqueci de falar. Eu achei que eu tava hackeando. Passo bem, passo bem, passo bem, passo bem. Vem, Nalice. Meu Deus, eu esqueci de falar. Gente! Eu esqueci de falar. Eu tava tão concentrada. Corre, Lala! Meu Deus! Calma, 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 calma. Achamos aqui o PC, né? Eita. Eita! Eu... Não deu certo aqui. Calma aí. Deixa eu fechar essa e essa e essa. Pronto! Dá-lhe. Eita, Nalice foi pega. Vai lá salvar, Lala. Enquanto isso, nós estamos aqui no bem de boinha. Ó! Importante nós escapar, galera. É isso. Ai, gente, eu esqueci de falar. E a pessoinha toma uma paulada. Dá-lhe paulada. Realmente espero que ele não me veja. Fecha a porta, fecha a porta. Não fecha a porta! Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu! Ó! Gente, tá complicado a situation. As pessoas estão meio que coladas, sabe? Calma. Calma. Muita... Muita calma nessa calma. Ó lá, ó. Boa! Ó o Broke. Eita, que a pessoa foi pega. Eu vou hackeando aqui. Peraí, 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 peraí. Eu vou hackear aqui. Tá quase acabando aqui, gente. Calma aí. Deixa eu terminar aqui primeiro, né? Desculpa aí, povo. Mas o importante é nós terminar os PCs e escapar logo, viu? Desculpa, gente. Ai, tá. Ok, ok, ok. Deixa eu já ir fechando tudo quanto é porta que eu vejo. Ai, meu Deus. Tá. Gente, cadê a pessoa... Cadê a Nalice que estava aqui? Vem, Nalice. Vem hackear aqui. Vem. Isso. Ai. Chuchu, beleza. Termine, PC. Dale. Terminou-se. Ó, calma. Só falta um PCzinho. Onde será que vai estar a nossa vítima para hackear? Deixa eu ver aqui, ó. Eita. Eita. Ai. Vem, vem, um capote. Voa, Butterfly. Voa. Ai, eu capotei. Eita, nós lascou, gente. Gente, só vai depender da pessoinha ali. Pessoal, pelo amor de Deus. Se esconde. Salva todo mundo, tá? Por favor. Senão lascou. Ai, gente, não. Lascou, gente. E agora? Ai, todo mundo foi pego. E agora? E agora? E agora, gente? Ai, meu Deus. Salvar a Lala. Salvar a Lala. Tá. Parece que a gente tem uma chance. Lala. Pelo amor de Deus. Obrigada, Lala. Ah, gente. Ela lá tá de nojinho, gente. Legal, né? Ó, calma aí. A Nalice foi pega. Ah, misericrível. Calma aí. Calma aí. Deixa eu voltar pra cá. Fechar essa porta. Porque essa porta é perigosa. A Nalice foi pega de novo. Meu Deus. Calma. Tá o caos ali. Com certeza. Eu vou hackear um pouquinho. E vou... Tá. Ok. Tá safe. Tá safe. Eu espero. Eu vou tentar hackear o bônus. Vai, gente. Tô... Tô afim de hackear o bônus, gente. A Nalice foi pega. Salvaram. Quando eu chegar no N, vou lá salvar a Nalice. É isso. Quando eu chegar no N. Porque... Ou quando eu perceber que vai começar a descer a vida, né? Até lá, vai ficar aqui tranquilinha. Bem de boinha. Hackeando um peçazinho. Epa. Prerigo. Ele não me viu, né? Ele não me viu. Corre, Nalice. Gente... Nossa, eu pareci um pernilongo agora. Meu Deus. Meu Deus, gente. Ó, enfim. Bom dia, povo. Pode hackear, galera. Não pode, não. Eu esqueci onde tá a porta. Eu esqueci. Eu pensei aqui. É só. Enquanto isso, a Nalice tá distraindo a Mareta. Eu vou voltar aqui, é aqui bem de boinha. Vambora terminar esse PC logo. Vem. Vem, 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 vem. Vai, pessoal. Vamos terminar logo. Vamos, 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 vamos. Tadam. Acabou o seu PC. Uhul. Acabou. Tá, a Nalice foi pega. Calma aí que nós já temos que salvar ela. Como? A gente vai. Tô chegando. Respira. Conciência. Corre, Nalice. Corre. Corre, menininha. Boa, menininha. Boa, menininha. Boa, 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 boa. Eita, será que alguém foi pega? Acho que não. Foi sim. Meu Deus, a pessoa foi pega. Quer dizer, ela foi batida, né? Enfim, eu vi aqui algumas, mas digamos que aconteceu um pequeno imprevisto assim, né? É, fera que tô. Mas enfim. Ó, gente. A gente conseguiu rocker o PC. Tá tudo jóia, tudo bom. Tudo maravilhoso. Gente, quando será que eu vou ser fera? Deixa eu ver. Uchei. Enfim. Vamos embora pra próxima partida então, né, gente? Simbora. Minha voz. Ai, eu vou botar no mapa diferente, ó. Enfim, gente. A partida começou aqui no Exame Sobrevivente, gente. É isso sobre isso. Vamos embora que eu pensei aqui. Gente, eu não sei. Mas eu não tenho certeza, gente. Mas eu ouvi dizer que esse mapa vai montar, gente. Não sei se é verdade ou se não é. Eu não sei, gente. Mas só ouvi dizer. Ó, enfim. Vocês tão ansiosos pra essa atualização, gente? Eu tô. Apesar que ela foi adiada. Ai, gente. É tudo bem. Um dia a atualização vai vir. Um dia. Quando? Não sabemos. Ai, ai. Enfim. Vamos ir hackeando aqui esse PCzinho aqui. Bem tranquilinhos. Bem tranquilinhas. Bem na paz assim, né, gente? Bem... Bem ok, né? Ó. Termine, PC, por favor. Eu só quero aquecer um dia. Ó. Meu Deus. Ó, se eu aqui é um PC, tá bom. Já tá ótimo. Tá maravilhoso. Importante... Eita, que eu errei em você. Eu não deveria ter errado. Porque agora a fera sabe onde eu tô. PC, por favor. Termina logo. Ah! Terminei na PC. Ah! PC não me viu. Eu sou um ET. Eu sou ET Bilu. Gluglu. Foge, galera! Corre muito! Corre muito! Corre muito! Corre muito! Segura as canelas. Será que eu hackear o PCzinho daqui? Acabaram de hackear, com certeza. Meu Deus. Ok. Eu hackeei só um PC até agora. Ah! Tá, calma, 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 calma. Ó. Achei um PCzinho. Vamos embora hackear ele aqui então, né? Provavelmente estão hackeando outro PC. Então, talvez esse daqui seja um bônus. Não sei. Mas, vamos embora hackear aqui, gente. Prontinho, galera. Nós terminamos aqui de hackear o PC, gente. Tô com mania de falar nós com o IS no final. Por algum motivo. O legal é que a joia arco-íris, ó. Arco-íris, ela fica piscando de cor, tá vendo? Eu acho que ela lá deu de cara. Ó o bônus. Oxi! Oxi, oxi. Calma. A gente tinha hackeado aquele PC? Eu não entendi. Não entendi muito bem. Mas eu vou hackear aqui. Eu vou voltar lá pra conferir se eu hackeei ou não. Gente, que doideira. Calma. Eu hackeei. Faltava um PC. Faltava um ou faltava dois? Eu não lembro. Meu Deus, gente. Eu esqueci. Meu Deus. Tá. Eu vou voltar lá só pra conferir se a gente hackeou ou não. Pronto, pronto. Joia, joia. Calma aí. Eu vou lá. A Lala vai abrir ali. Eu tenho que conferir se a gente hackeou o PC ou não. Senão eu não vou dormir à noite. Deixa eu ver. A gente hackeou. Então tá bom. Nós hackeamos. Nós hackeamos. Então tá bom. Se a gente hackeou, tá joia. Ó, tô chegando. Tô chegando, Lala. Tô chegando. Cadê Lala? Ela foi a B do Zed. Eita, nós que tinha estresse. Tá. Calma, 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 calma. Gente, você sabia que dá pra fazer isso daqui, ó? Calma aí. Só tem que conseguir. Aqui, assim, ó. Aqui, vambora, pô. Ui. Nós escapou. Nós escapamos. Aê. Então vambora pra próxima partida então, gente. Vamos embora. Nam, nam, nam. E, gente, a partida começa aqui. Eu sou a fera. Gente, ó. Eu vou testar a Smash Bros. Pra ver se ela vai dar muito broken ou não. E se eu lembrar em outro vídeo, eu vou testar também, gente, a Smoar, gente. Daí eu vou ter que gastar meu dinheirinho com ela. Meu Deus, minha voz falhou bonito. Ui. Ó a palada. Ó, não deu broken. Isso já foi maravilhoso. Tá. Vou prender a pessoinha pra lá. Vou ver se tem no avião, computador. Daí depois eu vou ir pra garagem. Daí de... Não, eu vou ir pra garagem e depois servidores. É isso. Ó, aqui não tem PC. Bom saber. Não, pera. Eu desço aqui? Ah, eu vou descer aqui, tá? Aqui não tem PC, nem pessoa. Quer dizer, tem PC. Só que não tem pessoas. Eu inverte a fala. Não, pera. Não sei. Oi. Nossa, foi bonito, gente. Ainda bem que eu segui o fluxo. Olha lá, ó. Aqui, ó. Na mirilinha foi pra algum lugar. Oi. Gente, por enquanto não deu nenhum broken, gente. Isso tá maravilhoso. Tá. Eu vou prender a pessoinha por aqui. Eu vou prender a pessoinha ali em cima pra... Demorarem pra salvar pra perder bastante vida. Aqui, ó. Acho que vão ir por ali embaixo, né? Daí aqui eu dou o quê? Venho pra cá, fecho a porta. Venho por aqui, pulo pra cá. E eu dou a volta de novo aqui. Ó. Não disse que iam salvar, gente? Oi, Lala. Oi, pessoa. Levou pra lá, gente. Levou pra lá. Eu sei que a Lala já vai escapar. Ou não? Calma. Ela já saiu daqui? Não. Não é possível. Ai, que susto. Achei que fosse a Lala ou o TikTok. Ha! Gente. Tá. Ok, ok. Será que ela tá por aqui? Talvez não, hein? Salvaram? Louco, gente. Salvaram os dois. Calma que eu vi um vulto. Eu vi um vultinho. Eu vi um vulto. Alice. Ó. Calma aí. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Você volta. Ó. Gente, deu hit. Ó, maravilha. Nossa, mas que hit bonito. Gente. Tô gostando, Samarreta. Tô gostando. Tô gostando. Que hit bonito, gente. Vocês viram? Essa foi bonita, galera. Agora. Tá. Karma aí que eu vou vir por aqui, ó. Hum, já salvaram? Interessante, interessante. Tem ninguém aqui, não. Nem embaixo. Deixa eu só dar uma rodada aqui. Pra ver se vai brotar alguém, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui nos armários. É importante conferir. Servidores. Já foi hackeado. Aqui pode ser que tenha. Não, já foi hackeado também. Garagem. Garagem. Ali e ali. Tá. Já sei onde tá os três. Três PCs eu já sei. Aqui, ó. Vou catar a Nalice também, ó. Dá-lhe pra o lado, gente. Aqui, a Nalice vai... A pessoa vai ser pega aqui em cima. Daí eu vou pegar a Nalice e prender em um lugar um pouquinho mais longe. Só pra... Ela perder mais vida. Aqui, ó. Dá-lhe. Eu catei. Na verdade, eu vou prender aqui mesmo. Ali, eu já aproveito e volto pra lá que eu sei que já estão indo salvar, talvez. Ou talvez não. Ou talvez nem salvem. Ó! Gente! O povo congelou rapidinho, tá? Aqui tem PC. Onde é mais? Ali, eu sei que tem PC. Deixa eu ver. Tem dois colados. Um aqui. Outro... E outro ali. Tá, bom saber. Para de voar! Aí, obrigada. Tá. Vou prender a pessoinha bem aqui. Porque eu sei que ela lá já tá aqui, né? Daí eu aproveito e já vejo se... Não, ela foi aqui, aqui, aqui. Descolou o PC. Hum! Não gostei. Não gostei, gente. Descolou o PC. Não gostei. Hum, hum. Aproveito e já vejo aqui, ó. Zum! Eu acho que ela foi por ali. Calma. Tenho que averiguar tudo primeiro. Ah, não. Ela tava por aqui, ó. Ui! Ela tava aqui mesmo. Lá, lá! Lá, lázinha! Lá, lá! Vem aqui, Lá, lá! Vem aqui, vem! Ó, Broken! Olha, ela lá me trollou bonito! Gente! Tá. Ela usou a minha tática, gente. Ela usou a minha tática. Ó. Ela sumiu! Gente, tá. Aqui não tem PC. Ela pode estar indo por ali, ó. Vou deixar todas as portas fechadas. Deixar aqui fechado, aqui, ó. Aqui eu já sei que tem... Ok, já sei onde tá os dois. Escadas e ali. Ok, ok. Deixa eu dar uma procuradinha aqui. Eu acho que ela não vai hackear aqui das escadas. Provavelmente ela não vai hackear das escadas. Então... Pode ser que ela venha hackear aqui. Se eu esteja só esperando o momento. Cadê? Ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque vai que ela tá analisando por aqui, né? Aqui, aproveitando. Ela não tá aqui. Hum. Muito suspeito. Deixa eu ir lá ver o outro. Será que ela não tá aqui? Ela não tá aqui, não. Não, eu vou deixar essa porta aberta. Porque vai que eu prendo ela lá. E eu tô caçando cápsula e não acho. Daí, né? Ela realmente não tá aqui, gente. Ó. Ela tá aqui também, não. Calma. Aqui tem PC? Não, já foi hackeada. Hum. Tá. Então... Ela pode tá aproveitando esse tempinho que eu tô aqui. E... Hackeando aqui. Talvez. Talvez, talvez. Ó. As portas tão fechadas. Não fechei as portas. Não foi eu que fechei as portas. Hum. Muito estranho. Muito estranho. Cadê ela? Ah, é elevador, né? Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Hum. Não tá aqui? Não. Gente, cadê essa ela lá? Ah, meu Deus. Ah. Ela foi simplesmente abduzida. Que isso? Gente. Ela não tá aqui. Ok. Será que ela tá aí ficar? Acho que não, gente. Mas, gente. Cadê ela lá? Ah, meu Deus. Ela simplesmente sumiu. Tá. A porta ainda tá aberta. Então, pode ser. Calma aí. Pode ser que eu esteja aqui. Só analisando, né? Hum. 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 Ah lá, ó. Achei. Achei a fugitiva. Volta aqui, fugitiva. Vai levar paulada. Leva paulada, fugitiva. Ha, ha, ha. Gente, desculpa se eu fiquei campeonato do PC. Ha, ha. Gente, essa marreta aqui deu um... Eu acho que um broken, né? Acho que foi só um broken. Ah, então, por mim, ela foi boa, gente. Até que ela foi boa. Até que ela foi boa. Ai, ai, gente. Então, é isso sobre isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final do vídeo. Um beijo que a gente goste pra vocês. Se desculpem qualquer coisa. E é isso, gente. Muito obrigada de coração pelo carinho aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Deixa o like e se inscreve, viu? Tô de olho. Ha.